e aí a gente começa a lembrar mais um vídeo de hoje né hoje a gente vai mais um vídeo da versão vinha na verdade né versão vinha aí não é não não o celular tá muito lento pela aí peraí que o vídeo travou e isso aqui mano é isso peraí que o vídeo travou peraí vou colocar de novo aqui tá desculpa aí gente pessoal vídeo travou me desculpa aí tá bom vamos lá começar com o jogo né de novo né porque mano vamos conversar com o jogo de novo né do mister 20 né a versão 5.1 bom nessa versão que a gente tá jogando opa já começa já o tanulso nessa versão que a gente tá jogando agora dá pra matar o porco é porque vai fazer um vídeo agora de nosso vídeo vai ser corrido hoje nosso vídeo vai ser corrido matar o porco tá a gente vai matar ele no modo modo potável mesmo né pra não ser muito difícil né pra gente tipo a gente pode quando a gente for querer tipo que bom já resolvi o problema do youtube já né porque o youtube não quer não quer tipo é não tá vindo youtube eu acho que é notificar tá acontecendo alguma coisa já fez já tá resolviu o problema de hoje vamos lá começar com o jogo aqui né hoje né que hoje a gente tá de fera hoje mano vamos ver hoje né o jogo melhor não deu bom você tá gostando do vídeo do que a gente permite você tá jogando o vídeo da sua vida da feira da sua vida da feira deixa pelo menos o seu like aí tá que você gosta aí deixa o seu like aí e vou não por acaso o ivona não acabou ainda mas tá tentando zerar de novo porque a gente vai fazer algumas a gente vai fazer algumas experiências deu uma experiência vai acabar o jogo já tá bom beleza gente a gente não acabou o jogo ainda porque a gente vai fazer alguma experiência tá tá jogo da grande também né a gente tá a gente vai jogar ainda entendeu entendeu gente tenha muita calma porque hoje dia tá jogando muito diferente hoje devido não dá pra consultar o dia todinho bom ainda no canal ainda tá ainda tem não só não tem só grande não tem só ivona não mas tem vários jogos de terror agora né a gente a gente é o principal jogos né que são novos agora né já veio já pelo canal né pois é tem dificuldade pra gente tipo a gente conseguir vai fazer aquilo deu e vocês é vão ver se tipo assim ver se vocês gostam de algum desse daí conteúdo que eu tô falando pra vocês ver se vocês gostam vocês gostar né vocês são legais né vocês são não sou chato deu meu vídeo meu vídeo é corrido não sei se acaba 10 minutos né mas a gente vai conseguir zerar esse jogo matando um porco né hã bom é bom bom você pega isso aqui ó Pera aí rapidão Você pega Você pega isso aqui, ó Você pega isso aqui, ó Pera aí rapidão Você pega isso aqui Você pega isso aqui, ó Abre aqui Joga isso aqui E a gente pega logo a A bateria A bateria não, a A porcaria do negócio aqui Ô meu Deus do céu Não é aqui Vamos ver se a gente consegue passar por aí Nossa, tempo é corrido aqui Quatro minutos já Cinco minutos já passaram já Não, caraca Ah, vamos com a mão de novo Vamos de novo Que a gente não conseguiu, deu Que possível, gente Possível de vocês, né Ficar ouvindo música, né Aqui, ó Toca aqui Já, vamos lá, vamos lá A gente precisa pegar só a chave, entendeu Chave, larga a pistola no chão, entendeu Aqui, ó Larga a pistola no chão, né Do negócio, né Vamos fazer esse vídeo Muito rápido aqui, né Pra gente É bem simples, né Vamos deixar a espigada Bem aqui, ó A espigada bem aqui Larga ela aqui Que ela tem bala mesmo, né Vamos pegar a chave A chave volta bem aqui A chavezinha pra abrir, ó Bom, a chave você não tá aqui, né O que que você fez, hein Com a chave Que difícil, hein Difícil, gente Difícil a gente ter Ah, deu Difícil, é isso, deu Difícil a gente conseguir, deu E tentar pegar aquela chave lá Verde logo, né Pô, mano Sacanagem, né Aquela chave verde não tá aqui, né A história tá aqui embaixo Às vezes o jogo esconde a chave, né A chavinha que não tá aqui Opa A chave verde tá aqui Vamos lá fora Nosso tempo tá passando muito rápido Opa Vou tentar aqui Joga aqui E vai aqui Tem a caia do Mr. Smith Nossa, gente Meu Deus Matou o porco Aí O porco foi morto Pelo amor de Deus Mano, gente Matamos o porco Do Mr. Smith Caralho, mano Eu não queria matar o porco Do Mr. Smith Só que é muito triste Depois o quê? Paparim Você Matou o porco Que Matou Bem, não vai em que eles vão acreditar Num velho hippie De viver a fortuna Na família dele Ou Matou o chave Como sente Quando eles Estavam aí Com os dedos Com elas Vão voltar E você Vai dizer Pra Sain Que não Conseguiu Fazer a reeleição Portanto Não tem ninguém Aquele filho Da Manda Mas Você Conseguiu E essa vai ser a última vez Que você vai ver, gente Um Dois Três Como foi? O que aconteceu? O que aconteceu? O quê? O que aconteceu? Eu vou ir. Pai, que faz a casa? Eu vou ir. Meu Deus, eu fui ali, tá bom? Desculpa aí ter botado o vídeo novo, né? Meu Deus Matamos o porco, mano Nós somos assassinos É o animado de cima, só do Mr. Meat Esse aqui tá vivo? Mano, eu acho que eu tô certeza que ele tá vivo Vai viver de novo, né? Se a gente for iniciar o jogo, né? Então, gente Esse foi o vídeo de hoje, né? Se você gostou aí, deixa o seu like logo, né? Não perca, deixa o seu like aí, mano Deixa o seu like aí, mano Gostou aí do vídeo aí? Deixa o seu like, tá? Se é só uma coisa mesmo Uma coisa que a gente se pede fazer, né? Então, deixa o seu like aí E até a próxima